É, sem fazer uma live aí tá, acho que desde quarta-feira, quarta-feira foi a última live que, quarta-feira foi a última live que... Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estar comentando sobre algumas revelações que a Natália fez a respeito do relacionamento e da vida dela com o Bruno, que chamou bastante a atenção, coisas que talvez fosse outra pessoa nem teria coragem de comentar em rede social. A Natália disse que ela mais o Bruno, ela mais o Bruno tem um problema, tem um problema muito sério todos os dias que acontece e outra revelação grande que a Natália fez também a respeito de algo muito grave que diz respeito ao relacionamento dela com o Bruno, que seria o fundo do poço para qualquer relacionamento. E tudo isso vamos estar comentando aqui nesse vídeo, portanto, continue ligado, veja esse vídeo até o final e gostaria de deixar aquele recadinho especial para você que acompanha os nossos vídeos. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Vamos ao vídeo de hoje, vamos ouvir o áudio, vamos estar aqui escutando os áudios da Natália e do Bruno e vamos estar tirando as conclusões de tudo que vai ser comentado nesse vídeo. Eu fico, vamos amar no presente, né gente? Tem muita gente julgando aí, criticando, julgando nos comentários, mas o pessoal não quer entender o próximo, é o que falta nesse povo de hoje, que fica aí na internet, é falando de... Boa tarde pessoal, eu não estava querendo me meter na live do Bruno, eu estou bem, tá? Desculpa aí, nós... Demos para perceber, percebemos que o Bruno iniciou essa live só e de repente a Natália decide fazer parte, entrar na live do Bruno e é aí que tudo começa. Vamos acompanhar um pouco mais qual foi as bombas que a Natália soltou a partir desse áudio. É, fazer live esses dias, né, nem WhatsApp, nem nada. Nós estávamos usando, né, por causa que... O display do nosso celular tinha queimado, né, e então o dinheiro era para cair numa sexta-feira e não caiu, caiu segunda-feira, né. Então nós mandamos ajeitar o celular porque... Tem assistência. Mandei um para assistência, né, por causa que o dinheiro não está fácil, né. O dinheiro não está fácil, então a gente tem que regrar, né. E quero falar para vocês, né, que nós não estamos mais morando lá naquele quarto, lá. Nós entregamos aquele quarto, né. Agora nós vamos... Mais tarde nós vamos ali ver uma casa, né. É, uma casa de uma mulher ali, tomara que dê tudo certo, né. Nós viemos aqui no centro, é... Ver umas coisas para o neném, né, que a mulher ia dar. E a gente... Uma sacola aqui de roupa, né, que aproveitamos e viemos aqui, né, no centro. Mas está tudo sob controle, graças a Deus, né. E quero dizer para vocês que... Hoje, né, nós estamos bem, né. Apesar que todo dia tem... Não, pessoal, tem briga, né. Todo casal tem que ter briga, né, vizinho. Todo casal tem que ter briga. Você não tem briga, mano. Não é o casal. Esse foi um dos momentos críticos desse áudio. A Natália chega e começa a comentar que ela, mas o Bruno, não está morando mais em um quartinho e que mudou para uma casa que está breve, mudaria para uma casa maior. Até aí, a notícia ainda estava tudo indo normal. E de repente, ela revela sem querer que todo dia ela e o Bruno briga. E ainda por cima, ainda acha normal brigas entre um casal todos os dias. Vamos estar acompanhando mais a fundo o que a Natália tem a dizer sobre esse assunto. Então, né, é assim mesmo, mas eu e o Bruno estamos aqui, firme e forte, né, amor. Jamais eu vou abandonar o Bruno, né, como ele mesmo acho que fala, né. Tu vai me abandonar. Não sei o quê. Tu tá me traindo. E não sei o quê. Gente, como é que eu vou trair ele, se nem do pé dele. Antigamente sim, né. Antigamente eu traía mesmo. Eu traía ele mesmo. Ele sabe disso. Diz. Então não é preciso... Mais uma revelação aí da Natália a respeito de traições. Ela fala que o Bruno desconfia de alguma traição dela. Ela disse que não, que ela não trai o Bruno, que ela não sai de perto do Bruno. Mas logo, posteriormente, ela confessa que já traiu o Bruno mesmo e que traía mesmo. E que ele sabe disso. É uma situação meio que descontrolada por parte da Natália, né. Confessar, falar na cara do esposo em redes sociais que já traiu mesmo. E que ele sabe disso. É muito... É uma situação constrangedora, né. Até mesmo para o Bruno. Mas deixa aí a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que a Natália agiu correto em falar coisas desse tipo ao vivo em uma rede sociais e na presença do Bruno? Deixe logo abaixo nos comentários a sua opinião. Vamos estar acompanhando o áudio um pouco mais. Não esconder nada dele. Se ele quis ficar comigo, foi desse jeito. Né. Então eu estou tentando todo dia a mudar, né. Nem sai... Gente, o Bruno não deixou eu comprar um bombom na tabela. Se eu... Agora temos, gente, a internet que está... Então, gente, para mim, bem ali, o Bruno tem que ir comigo. Comprar bombom, se eu for bem ali, o Bruno tem que ir comigo. O Bruno não deixou ele fazer. Nessa parte, ela comenta que em todos os lugares onde ela vai, o Bruno vai com ela. Afinal de contas, o Bruno tem muito tempo, né, porque ficar atrás da Natália, para cima e para baixo, não é fácil, né. O que se sabe, o que eu entendo de um casal é que tem que ter a confiança, né. Se o Bruno fica para cima e para baixo, atrás da Natália, isso significa que ele não confia na Natália. E isso daí se torna muito cansativo, é ficar vigiando uma pessoa o tempo todo, 24 horas. Vamos estar acompanhando mais a fundo as revelações que a Natália fala nesse vídeo. Mas é assim mesmo, né, Itália? É assim mesmo. Eu ainda não dei confiança, eu ainda não dei totalmente... E aí, gente, voltei aqui nessa live. Então, voltei com sinal, opa... Pois é, gente, deixe terminar de falar. Então, era isso. Mas, devido ao... Nós estamos tudo bem, graças a Deus, né. Estamos firmes e fortes. Buscando, né, a presença de Deus cada dia a mais. Está vindo aí um meninozinho aí. É, para que Deus venha. Estamos aqui, firme e forte. Só que... Eu estou achando que ele está andando muito arrumadinho. Eu vou quebrar a cara dele. Eu vou... Ele sabe disso. Pois é, pessoal. Desculpa aí alguma coisa, tá? Só é mesmo... Me contrair. Mais um beijo, boa tarde. Fique com Deus. E esse foi o áudio. O áudio de hoje, o vídeo de hoje. No final aí, demos para perceber mais uma revelação que a Natália faz. É sobre o sexo da criança, que vai ser um menino. Portanto, a Natália vai ter um menino. Para quem estava curioso para saber o sexo da criança, a Natália já revelou ao vivo para todos que acompanham o nosso canal. E você, qual é a sua opinião acerca das revelações que a Natália fez? Que ela briga, sim, com o Bruno todos os dias, que já traiu o Bruno e vice-versa. Deixe logo abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Fique com Cristo.